e aí tudo bem com vocês por aqui não tá muito bem mas dá pra gente gente eu tô fazendo um vídeo hoje aqui já tem eu fui olhar no meu canal lá tem já tem 40 dias que eu tenho que eu tenho já que eu botei um vídeo lá então esse vídeo aqui eu tô gravando mas pra conversar com vocês ó pra não ficar um vídeo só falando com vocês aí que me assistem poucos que me assistem mas muito obrigado por isso que me assiste eu resolvi mostrar aqui o pedral ou como conhecido alguns chama de cheira p de é você entender p e termina com de ó entendeu p é termina com de ó que esse é o nome que alguns conhece aqui em tucuripará e também falar com um inscrito que pediu aí pra mim gravar um vídeo hoje lá na vila mostrando alguns lugares só que na época que ela morou aqui acredito que não tem agora mais algum lugar desse mas alguns ainda tem é eu vou fazer esse vídeo mais breve possível porque esse último dia eu tô muito ocupado eu tô tentando abrir meu próprio negócio por conta que aqui em hoje não for assim não vai tá muito ruim para conseguir emprego aí eu nessa labuta aí fazendo um bico lá do outro trabalhando às vezes até de noite não dá tempo de eu fazer vídeo pro canal aí tipo esse vídeo tô fazendo agora nem escrevi o roteiro nem nada porque não dá aí eu tô gravando aqui aí eu peço ajuda de vocês como que vocês podem me ajudar né com dinheiro não não se preocupe que não é com dinheiro você pode me ajudar com deixando um like aqui no canal é comenta aqui embaixo daquela força que se deixando um like aqui é vai fortalecer o youtube vai recomendar para outras pessoas e eu vou ficar mais animado para o vídeo tá no canal tipo vou ficar mais animado porque sinceramente às vezes a pessoa desanima mas só que isso não é motivo para parar mas se você deixar um like aí firme e forte deixar comentário em baixo e vai me ajudar e vai me motivar bastante é isso eu vou mostrar para vocês vou tentar fazer um clipezinho lá embaixo do rio tá cheio agora a água também a barrenta mas precisava fazer um clipezinho aí chama de pedral ou cheira pedro que eu não vou falar a frase completa por causa que de repente pode dar ruim para mim então é mais ou menos isso que eu quero mostrar para você fazer um clipezinho bacana lá embaixo e o recado que eu tenho para a menina que deixou o comentário aí sobre que ela morou aqui já faz bastante tempo e ela queria um vídeo mais detalhado do lugar que ela ficava né acho que ela morava que é no na vila permanente só falava assim dá um cagaço a vida da mira tá gravando aqui e alguém vir e me roubar o celular porque eu tô gravando aqui porque lá em casa tem zoado hoje é domingo tem uma galerinha lá eu vim gravar aqui que é melhor aproveito mostro lugarzinho sem deixar que eu tenho outros vídeos bolados também que eu quero refazer o vídeo lá de como fazer a borracha de bicicleta que eu quero fazer mais detalhado com mais riqueza de detalhe é eu quero refazer alguns vídeos também mas isso tudo vai do tempo e ultimamente eu falei para vocês eu tô muito apegado como eu tô tentando abrir o próprio negócio eu tô arriscando para ver se dá certo ou não aí eu fico naquela né então é isso vamos lá para o clipe ah não se esquecer de deixar o like aqui e se for possível se inscreve no canal se vier aqui pela primeira vez que vai me ajudar bastante é nóis com piscicleta zinho aí mostrando esse pedral que inclui beleza e aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.